Esse treino vai ser mais um apronte já pensando no ano que vem e para saber qual as posições mais carentes para o tryout que vai vir dia 16 de dezembro. Você que tem interesse em jogar no Santos, jogar um esporte vibrante, jogar um esporte apaixonante e ainda vestir o manto sagrado do Santos Futebol Clube, venha para a nossa peneira dia 16 de dezembro, você será muito bem-vindo e tenha a honra de vestir a camisa do Glorioso Alvinegro da Vida para o mundo. Glorioso Alvinegro 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 Glorioso Alvinegro